Ah, não tem como eu falar se ele deveria ou não voltar, né? Ele que tem que decidir se ele deve ou não voltar, né? É um grande nome, é um grande atleta e tem o meu respeito e tem o respeito de, acredito que, de todos os fãs de MMA. Se ele voltasse, essa é uma luta também de interesse? É uma luta que seria legal, né? Fazer uma super luta com ele. Ele é um grande atleta a respeito e tem um respeito muito grande por ele, né? E acredito que ele é um grande nome para fazer uma super luta. Eu acredito que o atleta, quando ele treina, é muito difícil você falar, não, não vou treinar mais. Acho que tem que ter um trabalho psicológico junto, porque, ah, não, que nem eu, eu sou lutadora, treino o dia inteiro. Aí, quando eu estou sem treinar, você fica meio, acho que precisa de uma ajuda. Ou precisa de uma coisa depois, ah, não, o que eu vou fazer agora? Porque a vontade de lutar sempre você vai ter, se você é lutador, sempre. Agora, se ele não tem lesão, se ele se sente bem, se ele quer voltar, não tem o que, o porquê não. Assim, logicamente ele tem uma carreira incrível, né? Mas se ele quiser mais desafios na vida dele, não só ficar, parar de lutar campeão, ou ele pode voltar e ter várias outras lutas. Eu acho que, que nem o McGregor fez luta especial, sei lá, vou lutar com o Andrew Silva. Eu acho que ele já provou o que ele tinha que provar. Eu acho que a idade dele já também não é a mesma, acho que você, não sei, eu acho que se você sentir o teu coração e quer fazer, eu acho que a gente só tem uma vida. Eu acho que a gente tem que tentar ser feliz. E se acha que ele voltando a lutar vai fazer com que ele esteja mais feliz do que ele já está, eu acho que, com certeza. Você sabe, eu acho que a minha opinião nesse caso é que não importa, eu não tenho ninguém para dizer que você deveria ficar, ou não, sabe? Se ele gosta de lutar, se você quiser continuar lutar, por que não? Porque, ah, talvez nós perdemos, mas todos perdem, sabe? E talvez isso seria uma coisa pior para você, sabe, em 10 ou 15 anos, você dizer, oh, eu poderia voltar, sabe, como seria, seria tão bom, sabe? E eu tenho esse regret, sabe, eu acho que você tem que fazer o que você gosta de fazer, e se ele sente que ele, sabe, o amor e a paixão para o treinamento e a luta, por que não? Por que não? Por que não? Não importa se ele vai fazer bem, eu acho que ele vai, ou não, mas, sabe, é a sua decisão. Eu não sei o que eu acho que isso é de cada um, né? Se você se aposentar, voltar, lutar, parar, acho que cada um tem sua vontade, mas se ele tiver vontade de lutar, o evento quer ele, então eu acho que ele tem que voltar, mas também o respeito é ele querer parar, então eu acho que cada um é cada um, então, esse negócio é que cada um tem que responder por si mesmo. Ah, na realidade eu não sei o que se passa na cabeça do Sampier, né, eu acredito que o melhor para ele é o que o coração dele tiver com vontade de fazer, né, vitórias e derrotas acontecem, é, eu tenho uma coisa comigo, quando eu paro, eu paro e não volto, né, cara, eu sinto falta, tudinho, mas eu não tenho o costume de voltar atrás em minhas decisões, mas se ele quiser voltar, cara, poxa, vai ser legal, porque eu gosto de ver as lutas dele, ele é o cara que mais usa o Wesley dentro do MMA, então seja bem-vindo, Sampier, se você quiser voltar. Você sabe, ele vai fazer pelo menos 5 milhões de dólares na noite, então não é ruim, então, você sabe, ele, eu acho, ele tem a vantagem na sua favor, sabe, ele sabe o que é o melhor para ele, só ele sabe, só ele pode ver, mas vai ser um bom dia para ele, então não é ruim. É, o Sampier, para mim, foi o cara mais, é um espelho, com certeza, o Jorge Sampierre, ele saiu como campeão, foi o único que saiu assim, por cima, assim, um dos poucos, né, que podemos dizer, né, é um cara bem inteligente, acho que ele fez o pé de meia dele, financeiramente ele não está precisando, eu acho, se ele quiser voltar, porque ele gosta mesmo, apoiaria ele, com certeza, ele voltar, é um cara que é jovem ainda, e o Sampierre, para mim, eu vou tentar fazer como ele, entendeu, eu daqui, eu penso isso, claro, daqui a três ou quatro anos, mas me aposentar como campeão, é isso que é o grande objetivo, se eu sei que isso acaba um dia, que essa coisa da fama, de ser o campeão, tudo acaba, mas se eu puder acabar a minha carreira como campeão, eu seria o auge da minha carreira.